Com fresa está a 1.160 quilômetros de Cuiabá, na região norte-araguaia. A empresa Mato Grosso Sente de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural, em Paé, e a Prefeitura Municipal, implantou uma unidade de referência tecnológica no município para avaliar o desenvolvimento da cultura do mamueiro. O experimento foi montado no assentamento Independente 1, na propriedade do produtor rural, o senhor Nilson Rodrigues Mota, em uma área de meia hectare. Foram plantados 700 mudas de mamão, da variedade Formosa, produzida pela Empaé, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município. A nossa equipe acompanhou desde o início do plantio. Com quatro meses, começaram a florar. Dos 750 pés plantados, depois da poda ficaram 250. No período da seca, teve que ser irrigado. Já se passaram 10 meses. Agora é fazer a colheita. A qualidade do mamão é excelente. O senhor Nilson está contente com a produção, porque os pés carregaram muito. Porém, o senhor Nilson, que também fez investimentos, está com dificuldade de vender os frutos no mercado da cidade. Porém, o senhor Nilson, que fez também investimentos, está com dificuldade de vender as frutas nos mercados da cidade, e para merendo escolar. As frutas já começam a perder. Você vê aí, está os pés bem carregados, né? As frutas bonitas, está com um gosto bom. Então, estou satisfeito com a produção. O mercado local não gosta de comprar as coisas da agricultura familiar, né? Até agora, o único mercado que se dispôs em comprar o mamão foi o atacadão Xingu. O que estive lá para oferecer para ele, ele disse que o que a agricultura familiar estiver na região, ele vai comprar da agricultura familiar. Mas até agora foi o único mercado que manifestou em comprar de mim. A minha dificuldade é porque é o seguinte, quando teve a chamada pública, eu não tinha um produto ainda para ir lá e fazer a chamada pública. Então, eu deixei mais para quando o mamão madurasse, né? Então, a gente está batendo ainda na dificuldade por isso. Mas eu creio que a gente vai dar jeito. Vou chamar o secretário de agricultura para conversar agora, a secretária de educação, para a gente ver, para a gente estar podendo. Porque a expectativa grande nossa é de vender para a merenda escolar, né, Hilary? Porque a merenda precisa de comprar da agricultura familiar. E é de qualidade, né, Hilary? É uma fruta colhida na hora, fresquinha, o mínimo possível de agrotóxico, né? Então, é uma cultura diferenciada. Então, assim, a minha expectativa está que eu vou conseguir colocar isso na prefeitura. Eu não sei como, mas vou sentar com a secretária. Estive lá sexta-feira, mas ela estava ocupada. A gente não teve como conversar. Mas a gente está na expectativa de estar colocando esse mamão na merenda escolar. Já está perdendo, Hilary. A gente já deve ter perdido aqui mais de 800 quilos de mamão. Assim, a gente fica triste por... É um trabalho que a gente fez. É uma cultura nova na nossa região, né? Esse projeto é um projeto de escola, um projeto piloto. Mas a gente sabia que ia se deparar com isso, né? Mas eu espero que o próprio mercado local se conscientiza de comprar da gente, que a gente está aqui na região trabalhando, tentando fortalecer a agricultura familiar. Que isso é um exemplo para os outros produtores, né, Hilary? A gente está produzindo para vender, porque eu acho complicado um dono de mercado, um gerente do mercado, falar para você que interessa comprar melhor de Goiânia, porque lá tem preço melhor e prazo melhor. Sem conversar com a gente, sem pôr as propostas para a gente, né? Então a gente acha isso uma resposta difícil do mercado local. Eu creio que eles vão se sensibilizar de estar comprando da gente, porque senão a nossa região não desenvolve nunca. Porque não adianta você plantar uma cultura e depois na hora de comerciar o mercado local não comprar doceia. Agora quem quiser comprar direto, qual o telefone para contato? É 984-04-2002 Pode ligar que você entrega? Pode ligar que a gente entrega.